Senhor, uma cirurgia Ará, toquiá, bará, baçú Filhão de Papa Todas as artérias que Vai até o teu coração, o sangue querendo passar E ele não passava Chamar, toquiá E o Senhor está fazendo essa cirurgia Porque está caminho livre aí, ó Ô glória, Jesus está destruindo Todas as artérias, chamar, bará É muito, bará, suma Porque ainda tem ovo a fazer O Senhor, tivemos um grande infarto Nessa noite, tivemos uma grande vitória Ará, toquiébia Ará, toquiá, bará, suma Venha o Senhor fiel E o Senhor veio aqui No centro cirúrgico E desarei uma grande rima em tuas mãos Se vai ter uma oportunidade No nome de Jesus Ará, toquiébia Ará, bará, suma Aleluia Glória a Deus Jesus maravilhoso Eu me lembrei da casa agora E ela estava satisfeita Eu santo E acredito em vocês Eu não falei nada De quem os dois são pra ela Não falei nada Ela não sabe de nada Eu não falei nada pra ela Nunca vi essa senhora Parece que saiu o confiso, né? Que criança! E o crente tem... É, o crente não riu não, irmão O crente tem... É, o crente é um homem que fala de maluco É só maluco Sai arrastando uma cabeça de um maluco E fica pegando no meio da rua Só doido É, o crente é um homem que fala de maluco Qualquer católico vai passar e vai falar Tem um monte de menino e ele é maluco É, pai Mais um doido pra estar aqui Glória a Deus Ela não me conhece Não sabe nem quem eu sou Ela me conhece mesmo É, minha esposa Ela me conhece Tu já viu a sua senhora? Não, eu também não Aleluia Glória Glória a Deus Deus, tu és fiel Aleluia Tu és 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 Deus Tu és 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!